Não se acende a luz do sol Luz 220 voos Dos palácios de Brasília Não se acende a luz do sol Com a chave de um carro Com o vestível do ar Com a ponta de um cigarro Um baseado com os assuntos Pra que medir forças Com o sol da justiça Pra que querer brilhar mais Que a estrela da manhã Pra que combater O bem com o mal De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer lidar? Só existem dois lados Escolha o lado de Jesus Pra que medir forças Com o sol da justiça Pra que querer brilhar mais Que a estrela da manhã Pra que combater O bem com o mal De que lado você quer lidar? De que lado você está? De que lado você quer lidar? 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 Aonde está a honra? Aonde está a honra? Dois orgulhosos A saber que ele me demora Com gente me de Libertadinho Libertadinho Onde está a hora dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde, liberdade Você! Onde está a hora dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde, liberdade Onde está a hora dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde Onde está a hora dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde, liberdade Estou liberto pelo sangue de Jesus, liberdade Onde está a hora dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde Onde está a hora dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde, liberdade Onde está a hora dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde, liberdade Onde está a hora dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde, liberdade